Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E eu já tô mostrando aqui essa delícia de prato que a gente vai fazer hoje. Já está douradinho, ficou no forno aí dourando, para finalizar esse prato delicioso. Convido a todos para vir me acompanhar nesse prato Chico Balançado, que fez as mesas das pessoas antigas aí. E era uma delícia, era uma da sobremesa principal das mesas aí, das famílias antigas. E eu resolvi fazer. Bora lá fazer esse prato? Fazer esse nosso Chico Balançado, receitinha deliciosa, né? Que fez aí, serviu a mesa, as nossas mesas aí, antigamente, né? Eu mesma comi muito quando criança. E vamos colocar aqui já o ovo, separar as claras, que é onde que eu já vou bater. Vamos colocar aqui. Eu sempre faço assim, gente, tira a rapinha da clara lá de dentro do ovo. Eu vou colocar as gemas, aqui vou separar todas elas. Enquanto isso, o meu açúcar aqui já está derretendo. E essa foi a medida de xícara que eu usei, de xícara que eu usei para medir o meu açúcar para este tamanho de refratário, um refratário onde vai no forno elétrico depois. Separadas claras, aqui tem um litro e meio de leite, você pode fazer menos. Eu quero fazer nessa quantidade. Vai dar um Chico Balançado bem grande. E o açúcar, eu não vou colocar muito açúcar, né, pessoal? Porque já tem a calda do fundo, o açúcar derretido, né? O açúcar eu vou colocar pouco açúcar. Esse tanto eu vou usar para o creme e para as claras. Uma, duas, três, quatro, cinco, vou colocar seis. Se precisar mais, se achar que tiver muito sem doce, eu coloco mais. E aqui eu tenho quatro colheres de amido de milho. Uma, duas, três. Vou colocar todas elas. Se precisar mais, eu vou colocar mais, tá bom? Vou fazer assim meio pelos olhos, porque, meio à vista, sim, porque eu não lembro muito bem da receita, tá, pessoal? Eu sei que fica muito saboroso. Agora, eu vou bater no liquidificador esses ingredientes fora da panela, no caso, né? Depois que a gente vai colocar lá na panela. Já bem batido aqui, agora eu vou ligar. Vou ligar o meu fogo. Já ligadinho aqui, agora a gente vai jogar a mistura aqui. Se você quiser mexer na mão mesmo, você pode mexer, não se põe no liquidificador. Mas, eu quis colocar aqui no liquidificador. E agora, a gente vai mexer bem, né? Até engrossar esse creme, que é o creme do Chico Balançado. E vamos ficar de olho no nosso açúcar ali, que tá queimando, tá, gente? Vamos mexer aqui, quando começar a ferver, eu retorno. Até que comece aqui a fervura, gente, do nosso creme, eu já vou adiantando aqui com vocês as claras em neve, porque a gente deixa reservado, e aqui eu tô fervendo uma aguinha pra colocar na nossa calda, tá? Que é mais fácil aí de arrumar a calda. Então, vamos lá bater essa clara. Tem mais um segredo aqui, pessoal, que eu quero contar pra vocês. Esse suspiro, a clara que vai em cima do Chico Balançado, você não precisa colocar muito açúcar. Porque ele não pode virar suspiro, ele tem que ficar dourado e ficar bem úmido, entendeu? Então, a gente não pode colocar muito açúcar. É só pra dar aquela adoçada, vai ficar levemente dourado e macio em cima do nosso Chico Balançado, tá bom? Esse é o segredo do Chico Balançado. Completa o prato com clara de ovo batido. Então, vamos lá colocar aqui aos poucos o açúcar aqui em cima. Eu tenho, acho que mais ou menos umas cinco colheres aqui, mas eu não sei se eu vou colocar tudo, tá bom? Então, bora lá, então, colocar aos poucos esse açúcar. Finalizando aqui, esse é o ponto. Eu coloquei seis colheres, olha, tem que ficar cremoso, ó. É cremoso, tá? Não é em ponto de suspiro, beleza? Então, esse aqui agora já vai ficar reservado e vamos continuar aqui com a receita, tá? Eu já vou colocar a água fervendo aqui, pra ela depois virar a calda, pra pôr aqui no refratário de vidro e depois colocar o creme. Tá tudo andando as mil maravilhas aqui, tá bom, pessoal? Bora lá, a nossa água já tá fervendo. Vou mostrar aqui pra vocês como eu faço. Quando eu derreto o açúcar e fazer uma calda, ó, ele já derreteu aqui bem devagar, ó, bem devagar. Agora, eu coloco água quente, gente, ó, aos poucos, tá? Vamos colocar aos poucos. Você vai ver que ele não vai endurecer, ó. Muito cuidado, que é muito quente, tá bom? E assim ele vira a calda mais fácil. O creme aqui já está fervendo e eu acho que ele tá numa consistência muito mole. Ele até vai engrossar um pouco mais depois que esfria, mas eu quero que ele fique um pouco mais grossinho. Uma consistência melhor aí, pra ficar um creme bem consistente no meu chico balançado. Vou colocar mais uma colher de amido de milho. Como eu falei pra vocês, que eu faz tempo que eu não faço. Então, vamos lá improvisar. Então, aqui, ó, uma colher de amido de milho e um pouquinho só de leite, pra não sair da consistência do nosso creme aí. Agora, a gente vai colocar um pouco de calda aqui dentro. Vamos colocar ali e mexer bem rapidamente pra não interlocar o nosso creme. Então, vamos lá. Eu acredito que agora vai dar o tanto que a gente quer de consistência. Bora lá. Confesso pra vocês, pessoal, que eu tô com dificuldade aqui de ir no ponto do meu creme. Vou colocar mais meia colher de amido de milho. Só pedindo um pouquinho só de leite. Então, vamos colocar aqui mexendo sempre pra não interlocar. Eu acho que agora, sim, vai dar o ponto que eu quero, que eu preciso. Prontinho, pessoal. Consegui o ponto que eu precisava. Agora, vou finalizar a minha calda pra gente fazer a montagem e, realmente, ter o nosso prato chico balançado. Ó. Uma calda bem grossa, um creme bem grosso. E depois a gente vai levar ao forno, então. Essa é a consistência que eu precisar. Porque depois que esfria, ela vai endurecer mais. A nossa calda já está em ponto de fio. Agora, a gente vai fazer a montagem do prato. Vamos jogar aqui. Todo o nosso açúcar. E vamos passar dentro da forma. E esperar ela dar uma esfriada. Vamos lá. Vou passar em toda a forma. Vou mostrar de pertinho pra vocês como está o ponto da calda. Ó. Bem grossa mesmo. Aí, cuidado que tá bem quente. Olha ali. Aí, você vai passando assim, ó. Nas laterais. É... Você já pode fazer antes, tá, pessoal? E deixar na forma pra ela esfriando. Nem que ela fique tudo trincadinha. Porque é muito gratificante. É gostoso ver ela bem trincadinha. Agora, a gente vai jogar aqui... O nosso creme aqui. E por cima. Deixa eu tirar daqui. Vamos por aqui. E vamos jogar o creme em cima. Como eu falei. Vai dar bem grande. Jogar o creme. Agora, a gente vai jogar. Prontinho. Agora, a gente vai colocar a nossa clara. Olha a consistência dessa clara, gente. Olha, cremosa. Eu coloquei, pessoal. Lembrando, eu coloquei mais três colheres de açúcar. Olha a cremosidade. Agora, você vai colocar aqui, ó. Por cima. Tudo quente, não tem problema. Vai colocando assim pra ficar mais fácil de espalhar depois, tá? Olha essa coisa linda, gente. Puxei vocês aqui mais perto, gente. Já coloquei toda a clara. Agora, eu vou dar uma mexida aqui por cima, uma espalhada. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E a gente vai colocar lá pra dar uma dourada. Uma dourada nessa clara. Vai ser o final da montagem do nosso prato do Chico Balançado. Eu fiz uma receita bem grande. Se você quiser fazer menor, fique à vontade, tá? Faz aí do seu jeito. E fique gostoso pra sua família. E um prato aí, antigo, que ainda faz muito a mesa de muitas pessoas. Beleza? Olha que lindeza. Bora lá gratinar a nossa clara? Voltando aqui, minha gente, minha sobremesa ficou pronta. Meu Chico Balançado, dá uma olhada nessa lindeza. Com esses pinguinhos de açúcar queimado por cima. Vocês vão querer imaginar o cheiro que ficou a minha cozinha. Eu deixei ele, gente, umas quatro horas na geladeira. E eu gosto de deixar ele crocante assim, tá? Tem gente que gosta assim. A maioria do pessoal deixa assim só um pouquinho douradinho. Mas eu gosto de deixar assim, que eu acho que fica mais saboroso. Bora lá experimentar, então? Olha essa calda. Meu Deus, olha isso. Vamos pôr aqui, ó. Essa calda deliciosa. Olha. Olha, gente. É assim mesmo. Olha como que fica o suspiro, ó. Bem macio, ó. Maciozinho. É assim mesmo que tem que ficar, tá? E a gente vai provar aqui com vocês. Claro que eu vou provar com vocês aqui. Vou pôr um pouco dessa calda. Ficou delicioso. Vamos provar aqui. Mostrar pra vocês direitinho de perto como que fica. Olha que maciozinho. Olha o creme. E essa junção com esse caldinho, gente. Nosso Chico balançado. Nossa, que saudade que eu tava de comer. Meu Deus, que delícia. Muito bom. A clara, gente. Ela fica macia. Ela casa com esse açúcar de... Açúcar queimado. Com esse creme aqui, ó. Olha. Olha. E fica uma delícia. Hum. Espero que vocês tenham gostado. De participar comigo dessa minha receitinha de Chico balançado. Agradeço sempre o apoio de vocês que chegam aí. Deixa o seu joinha, que assistem meu vídeo. Gratidão mesmo, pessoal. Se não fosse por vocês, meu canal não seria nada. Tudo de bom, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.